ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, o nosso encontro semanal para colocarmos o marketing e a comunicação em debate em um dos principais setores da nossa economia, a saúde. Toda semana temos um convidado especial na entrevista da semana, além da participação dos nossos colunistas e as principais notícias do mercado. Bora começar? E na entrevista da semana, vamos falar sobre marketing para a HealthTex. Nós sabemos que a HealthTex tem transformado o mercado da saúde para melhor, uma grande evolução. E para falar sobre o tema, teremos uma convidada especial, Thais Barbosa, que é gerente de marketing da Companhia da Consulta. Vale a pena conferir. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Bom, a gente sabe que o mercado de saúde é formado por agentes importantes, obviamente, cada um dentro da sua área. Mas as HealthTex vieram para modificar este mercado e evoluir, acelerar a transformação digital e fazer com que as grandes empresas pudessem se movimentar, se atualizar. E como fazer marketing para a HealthTex? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E para falar sobre isso, convidamos Thais Barbosa, que é gerente de marketing da Companhia da Consulta. HealthTex oferece atendimento presencial e online e oferece serviços integrados com alta tecnologia e qualidade médica. A Thais, que é publicitária pela PUC Rio Grande do Sul, é pós-graduando em Business Intelligence e Business Analytics pela PUC Minas. Além disso, é especialista em marketing digital e growth, atuando há mais de 11 anos com grandes marcas brasileiras e colecionando diversos cases de sucesso com seu método de visualização de negócios. Olha que convidada importante. Thais, boa noite e seja bem-vinda ao programa ABC Marketing em Saúde. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Olha que currículo, hein? Parabéns aí. Legal você estar aqui com a gente. Eu sou apaixonado pelas startups, pelas HealthTex. Bom, antes de a gente falar sobre essa questão da HealthTex e da Companhia da Consulta, eu queria que você comentasse um pouco como é que você começou nessa área da saúde, em marketing na área da saúde. Então, eu trabalhei antes numa agência chamada Saúde, foi meu primeiro contato com a área da saúde. É uma agência que cuida só de consultórios, médicos, só de clientes da área da saúde mesmo. E ela é uma empresa de Floripa. Então, querendo ou não, também é uma startup que começou aí essa visualização de negócio para essa área, que é uma área muito rica e muito difícil de se trabalhar com marketing. E esse foi meu primeiro contato. E depois, agora, com a Cia da Consulta, que está sendo um desafio bem interessante. E uma coisa importante, né? Até para quem não sabe Florianópolis, eu brinco que é quase o vale do silício, né? Da tecnologia e das startups. Antes de a gente entrar no papo sobre marketing para a HealthTex, eu queria que você falasse, é companhia ou Cia da Consulta? Como que eu devo falar? Tanto faz. Na verdade, fica melhor para ti. A gente quer que o pessoal fale mesmo. Pode ser Cia da Consulta, pode ser só Cia, pode ser companhia da Consulta. Fica melhor. Eu quero que você fale um pouquinho sobre ela. Explique um pouquinho da concepção dela, o que ela faz. Obviamente, a gente falou um pouquinho na introdução, mas ninguém melhor que você para falar um pouco sobre ela. Sim. Então, a gente nasceu de um incômodo, né? Então, é assim, até é bem especial, bem legal trabalhar na Cia da Consulta, porque essa questão de incomodar o mercado e se posicionar é algo que eu tenho muito na minha personalidade e as pessoas que trabalham lá têm também. Então, a gente não se conforma com o que a saúde entrega hoje, né? E a gente sabe que o nosso sistema de saúde, ele é um sistema que é referência no mundo, mas que ele ainda não abraça o que ele deveria abraçar e nem quem ele deveria abraçar. Então, a Cia, ela nasceu justamente para isso, para a gente criar uma teia de soluções. Então, nós falamos que somos uma empresa de medicina inteligente, porque a gente acompanha esse paciente do início, da primeira consulta até a realização de um exame, até um procedimento. E a gente encaminha, porque temos parcerias com hospitais, para as cirurgias também, se for necessário. Então, a gente acaba fazendo essa facilitação desse trâmite todo em relação à saúde, que é algo muito importante, né? Hoje, a saúde, ela é visualizada e ela é vista de uma forma bem diferente, assim, no mercado. As pessoas, nós tratamos a saúde de uma forma diferente também, né? Porque, geralmente, a gente vem com essa questão de, poxa, eu quero só remediar. Na verdade, estamos tratando o prevenir, né? Como que a Cia da Consulta pode auxiliar na saúde dos brasileiros com essa questão de, poxa, a gente precisa prevenir e ter uma visualização clara, né? Então, a nossa comunicação, ela é muito clara. A gente fala de doenças, a gente fala também de prevenção, a gente fala de toda uma comunicação que é voltada para a informação. Então, quando a gente fala em medicina inteligente, é entregar justamente isso, entregar informação para esse paciente, né? Informação para essa pessoa, para ela também entender e decidir o que é melhor, né? E, entre outras coisas que surgem no mercado, né? Então, a Cia, ela treina seus médicos justamente para dar um atendimento mais humano possível. A estrutura das nossas clínicas, ela tem esse pensamento de não ser algo de hierarquia, pelo contrário, né? Ser algo muito voltado a uma coisa bem mais horizontal, né? Tu olhar para o lado e ver que aquele paciente, ele é um paciente que ele é um ser humano como tu. Não é porque tu é médico que tu vai ter uma hierarquia superior. Então, a Cia, a estrutura toda, né? De todas as clínicas, ela tem essa visualização. E também o pensamento, né? De toda a tecnologia que a gente desenvolve internamente. Então, assim como entregamos para B2C, entregamos também para B2B essas soluções. Então, temos outros parceiros aí de B2B bem fortes do mercado da saúde. E é muito legal, né, Thais? Porque foi o que eu falei no início. As health techs vieram sacudir o mercado, né? Que precisava mexer em algumas coisas, se atualizar, a transformação digital, melhor atendimento. E, óbvio, a pandemia, de alguma forma, acelerou isso. Mas as health techs vieram movimentar esse mercado, eu julgo, de uma forma muito positiva. O que você acha sobre isso? Com certeza, né? Na verdade, tudo gira em torno do comportamento do consumidor. E o consumidor, ele está mais exigente. Ainda bem. Ainda bem que ele está mais exigente. Então, eu sempre me coloco no lugar do consumidor, claro que não tendo aquela visão míope, porque nós que somos o marketing, é muito difícil delimitar a miopia entre o que eu quero e o que o consumidor quer. Mas é muito importante a visualização do próprio negócio. Então, a gente visualiza até o produto. E acredito que todas as empresas de saúde tenham que fazer isso. Porque as transformações digitais, elas estão possibilitando que a gente se aproxime cada vez mais desse paciente. E tem um ponto que eu acho fundamental. Você falou da experiência do consumidor e da exigência do consumidor. Eu costumo dizer o seguinte, o consumidor, ele sim está exigente, mas mais ainda na área da saúde. Parece que produtos da área da saúde, ele quer sempre na excelência máxima. E eu acredito até que é um dos pontos importantes disso, é que a Health Techs vieram com metodologias mais ágeis, de testar produtos, viabilizar, o que é muito importante para o mercado. Mas, entrando diretamente no nosso papo, na sua opinião, quais são as principais diferenças para trabalhar com marketing e comunicação de uma Health Tech para uma empresa comum? Até porque acredito que a Health Tech tem um entendimento muito melhor da importância do que é o marketing e a comunicação, mas na sua opinião, quais são as principais diferenças entre fazer comunicação e marketing de uma Health Tech para uma empresa comum da área da saúde? Então, tem várias coisas e uma delas é a questão da transformação, né? E a qualidade e a quantidade de produtos que a gente produz. Porque, justamente pensando nesse comportamento do consumidor, mas eu te digo uma coisa, eu acho que essas empresas, as empresas tradicionais que a gente chama, elas estão entrando dentro de uma transformação que também é importante. E elas precisam correr, se não estão entrando, precisam correr. Porque o produto que a gente entrega, ele é a chave. Porque o marketing, ele é só o meio. Como eu vou entregar essa mensagem? Como eu vou entregar esse produto? Mas o produto mesmo, ele é desenvolvido internamente, ele tem que ser pensado no paciente. E quando a gente olha para o marketing, assim, eu vejo que o Google, por exemplo, vou pegar o exemplo do Google, que é algo bem importante, porque o Google fez uma modificação muito grande nessa última atualização do algoritmo que ele teve, onde ele priorizou e deu um foco muito grande na área da saúde e na área das finanças. Então, o algoritmo, ele deu foco no your money, your life. Além dos três atributos, o atributo EIT, que a gente chama, que é expertise, autoridade e confiabilidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que toda a gama de anunciantes está voltado e está olhando para a questão de se teu site, ele é um site confiável, se tu tem um especialista falando sobre aquele assunto específico, se tu tem autoridade no mercado para falar e se teu produto, ele está pronto para receber essa pessoa. Então, são alguns atributos que são importantes e que essa atualização, ela foi muito forte, principalmente agora na área da saúde. Eu acho que esses pontos aí seriam os principais dessa visualização e o marketing tradicional, ele justamente está concorrendo, querendo ou não, quando a gente fala nos veículos de mídia, conosco, porque as health techs estão investindo pesado em marketing, acredito que as empresas também têm o que investir. E quando a gente fala disso, até um ponto que eu sempre tenho que trazer aqui no programa, e você falou de uma coisa muito importante, que quando a gente fala em marketing, ele é muito maior do que comunicação, ele está na parte do desenvolvimento de produto, pensando no consumidor, e me parece que as health techs, elas pensam melhor ou de uma forma mais inteligente o produto, e até em diversos tipos de produto, olhando até quase para uma personalização, olhando para as personas que a gente fala, enquanto que as empresas mais tradicionais demoravam, talvez, um pouco mais para desenvolver produtos ou até buscar melhorias para esse produto de uma forma mais contínua. Você também pensa desse jeito? Quer dizer, essa agilidade que a health tech tem ajuda na evolução do desenvolvimento de produtos? Sim, ajuda tanto para o desenvolvimento do produto quanto de mercado. Então, a concorrência, ela acaba tendo que trabalhar também para acompanhar esse fluxo, que é um fluxo muito grande. Justamente porque, quando a gente olha hoje, não só a health tech, mas o mercado em geral, do marketing digital, ele tem essa transformação, essa característica muito forte de a gente olhar para essas pessoas e desenvolver produtos para essas pessoas. E o mais importante é que, na área da saúde, agora, com os dados bem fortes, que a gente está tendo acesso aí, a gente consegue personalizar com uma gama muito, de uma forma muito específica. Então, poxa, eu consigo trazer uma solução para aquela pessoa que realmente precisa. Vou te dar um exemplo. Eu fui numa consulta e fiz um exame ginecológico. Daqui a seis meses, eu tenho que fazer novamente um exame preventivo. Eu vou receber uma comunicação dessa empresa. Então, ela vai me auxiliar. E é isso que é importante a gente entender. A health tech, quando a gente fala de marketing, ele não serve somente para a gente fazer a divulgação dos nossos serviços. Ele serve também para a gente conscientizar essas pessoas de que a prevenção é importante, de que o acompanhamento é importante. Por isso que o marketing de saúde é muito diferente. Porque ele lida tanto com a divulgação desses produtos, quanto com a responsabilidade de lembrar que aquela pessoa precisa prevenir ao invés de remediar. Então, é algo muito mais profundo, assim, quando eu falo que o marketing de saúde é importante, porque é muito mais profundo essa visualização, né? Não, sem dúvida. Eu brinco assim, uma vez eu vi o João Siaco, que era o diretor de marketing da Fiat. Ele dizia assim, que o brasileiro trocava de carro mais ou menos de 3 em 3 anos, ele falava assim, eu não posso falar com você só de 3 em 3 anos, eu tenho que falar com você durante os 3 anos, para que quando você queira comprar o carro, você compre um Fiat. E eu faço uma analogia com a área da saúde no seguinte sentido, não é só comunicar o produto e captar, é você manter, é informar, como você falou, é prevenir, é falar às vezes de um medicamento, de um tratamento, relembrar de um exame. É uma comunicação contínua, né? E tem que ser inteligente a partir do momento que você sabe que se essa pessoa fez a consulta, fez o exame, né? Então, você tem hoje os mecanismos de tecnologia que ajudam em ter essa comunicação mais personalizada, né? E, como eu disse, eu acho que até os texos trouxeram isso de uma forma mais forte e aceleraram a transformação digital das empresas, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar uma coisa bem importante, que é relacionamento. Eu sempre falo, qualquer marketing precisa, ter relacionamento. E o relacionamento, ele tem que ser de uma forma verdadeira, mostrando os valores da tua empresa. Por que a tua empresa está aqui? Por que a tua empresa está no mercado? E por que a tua empresa está me impactando? Eu acho que o nosso papel como marketing, como eu falei antes, ele é um papel que impacta muito, ele impacta a vida das pessoas. Principalmente quando a gente fala na área da saúde e também na área das finanças, né? Então, são dois lados aí que precisam ter um cuidado muito grande na sua comunicação um tato e uma delicadeza em falar sobre saúde, porque é um tabu muito grande ainda, né? No Brasil, falar sobre saúde tão abertamente e a prevenção. Quando a gente olha os números, que são números alarmantes, a gente vê que o marketing da saúde tem um papel muito importante, né? Inclusive na cultura do próprio brasileiro. Sem dúvida. Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Você já viu que foi demais. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta para continuar conversando com a Thaís sobre esse assunto tão importante que é o marketing para a HealthTags. A gente volta já. A Oto HX, uma spin-off da Banner, chegou para oferecer uma solução completa e compatível para transformar o mercado de saúde através da tecnologia. Somos um time com mais de 15 anos de experiência em saúde, capacitado e com expertise para as demandas da sua organização de saúde. Oto HX é uma plataforma de gestão completa para ambientes hospitalares, clínicas, centros de diagnóstico e saúde pública, focado na experiência do paciente. Atuamos desde a chegada do paciente no local através do tótem de atendimento. Tudo é feito através de uma interface de fácil entendimento, otimizando o tempo de todos os envolvidos. Na triagem, o software ajuda a classificar a gravidade do quadro do paciente. A consulta médica é feita através de um prontuário médico unificado, 100% online, com ferramentas de apoio à decisão e protocolos clínicos. O sistema integra toda a parte assistencial e administrativa. Atestado médico, acesso a exames emaldos, futuros agendamentos e prescrição médica via aplicativo, que mostra ao paciente qual a farmácia mais próxima possui o medicamento disponível no melhor preço. A Oto HX atende e conecta todas as áreas da sua instituição de ponta a ponta e conta com indicadores de performance e projeções financeiras, permitindo que você monitore toda a sua instituição onde e como você quiser. Oto HX, sua melhor opção. Bom, pessoal, estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde, falando sobre marketing para a Heltex com a Thaís Barbosa, que é gerente de marketing da Cia da Consulta ou Companhia da Consulta. Thaís, o primeiro bloco já foi incrível, a gente já falou sobre bastante coisa. Mas eu queria começar esse segundo bloco te fazendo uma pergunta aqui um pouco diferente. Quais são as principais dificuldades, ou vamos colocar assim, os principais desafios que você encontra no mercado da saúde hoje? São vários. Desde o próprio veículo, quando a gente fala dos veículos de mídia que a gente tem. Estou falando de veículos on e off, querendo ou não. porque no online a gente tem ainda uma coisa bem complicada, que é a questão de algoritmo, de tratar sobre saúde, mas que é importante. Eu acho que essa limitação é importante porque possibilitou uma qualidade maior nos conteúdos, e uma confiabilidade maior. mas a gente enfrenta aí em relação aos veículos. Em relação à própria cultura, então falar sobre saúde é um tabu ainda, falar sobre prevenção é um tabu. E também a questão de trazer uma solução que ela seja adequada para essa persona. Então, são vários fatores, entre outros, o mercado, a concorrência, a entrega. Então, a gente fica pensando, poxa, qual é a solução que eu posso dar para esse cliente, né? E essa solução que seja realmente efetiva. Acho que esse é um dos maiores desafios, né? O desenvolvimento desse produto e uma experiência do usuário que seja uma experiência boa. Porque se ele tiver uma experiência ruim com um médico, isso vai traumatizar essa pessoa. E, inclusive, procurar atendimento. Então, é muito delicado quando a gente fala em área da saúde, qualquer coisa que passe por essa experiência é bem complicado. Bom, Thaís, quando você fala até... E aí você tocou num ponto importante, que é falar de prevenção, né? Porque ainda, né? Talvez, me corrija se eu estiver errado, por favor. Parece que a gente... Vou falar a gente como um todo, né? O brasileiro como um todo só vai procurar um médico quando dá aquela dor, né? Não tem, como você falou, a cultura da prevenção que poderia ajudar em uma série de fatores. Você acha que é papel também, não só das health techs, mas também das empresas tradicionais de saúde, colocar mais isso em pauta? Ou seja, a gente precisa melhorar um pouco mais toda a parte de comunicação, de informação sobre essa saúde preventiva e o quanto ela é importante para a pessoa e para o mercado, porque evita custo, evita desperdício, diminui, né? Provavelmente, o custo aí com alguns tratamentos. Essa conscientização faz parte ali... As empresas também vão ter que olhar, como você falou muito até ali, de propósito, né? As empresas vão ter... Vamos dizer assim, ver o papel delas na sociedade com esse ponto? Com certeza. Inclusive, fizemos um produto pensando nisso, um produto B2B pensando nisso, e essa cobrança que o mercado tem que ter, não só o mercado da saúde, mas o mercado como um todo, como tu contou aí. Porque a saúde do colaborador é algo importante. Não somos máquinas, né? Pelo contrário. E a pandemia, ela trouxe, deixou latente, principalmente, problemas com a saúde mental, né? Então, o quanto é importante cuidar do teu colaborador e tu realmente mostrar isso, né? Então, se tu não tem plano de saúde, vá e faça outro plano ou procure outras soluções que realmente faça com que essa pessoa tenha um acompanhamento mensal. E não é um acompanhamento de três em três meses, não, é um acompanhamento mensal mesmo. Quando a gente fala da questão da saúde mental, é um acompanhamento que tem que ser visualizado de perto, né? Porque essa pandemia e a mudança toda que a gente teve com o local de trabalho, ambientação, rotina, foi algo muito forte, né? E sim, é uma responsabilidade de todo mundo, de todas as empresas. Eu nem vou colocar um peso maior para nós, né? Para todo mundo, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, o colaborador é o maior bem que tu tem da tua empresa, né? Ele carrega a história. Então, é importante tu cuidar dele. Thais, aproveitando ainda sobre isso, você acha... Eu sempre falo isso, que eu espero, né? Que a gente sempre possa melhorar e evoluir, né? com as coisas. Você acha que a pandemia vai fazer com que o consumidor mude em alguns aspectos? E, principalmente, quando a gente fala do consumo do produto, saúde, houve, obviamente, uma valorização muito forte dos profissionais da saúde, e com razão, porque a importância que teve o SUS, a vacinação, enfim. Mas você acredita que o consumidor vai mudar? Ele vai entender melhor esses produtos da saúde ou a hora que a gente passar por essa pandemia volta tudo ao normal? A gente espera que esse... O pessoal brinca, né? Do novo, normal, mas que as pessoas tenham mudado, né? Ou tenham olhado por uma forma diferente. Você acredita que isso vai acontecer? Com certeza. A gente já está tendo essa modificação em soluções que estamos entregando para o mercado. Desde telemedicina, por exemplo, fazer uma consulta ginecológica online. Quem imaginou algum dia fazer uma consulta ginecológica online? E hoje nós temos, claro que temos várias objeções sobre esse produto, sobre esse serviço que a gente entrega, mas estamos trabalhando justamente para o entendimento disso. E a procura, ela está sendo muito grande. Então, aumentou, sim, o número, tanto de disponibilidade quanto de procura na CIA da consulta, eu falando só de CIA, né? Olhando para o mercado, deve ter aumentado também, com certeza, nos concorrentes. mas aumentou bastante porque as pessoas estão se cuidando um pouco mais. Ainda não é o ideal, mas estão se cuidando um pouco mais. E isso é importante porque elas estão sabendo jogar com essas tecnologias, o que é muito favorável. Por exemplo, pessoas que antes não tinham ou não se sentiam à vontade para sair de casa, para fazer uma consulta psicológica ou com psiquiatra, elas fazem online. Isso é legal, né? Porque trouxe uma aproximação e uma vontade de continuar o tratamento, justamente por causa dessa necessidade. Além de outros fatores que são fatores de sequela, né? Dessa doença, querendo ou não, que acabou deixando nas pessoas, tanto físicas quanto, né, em relação à saúde mental, que eu acho que as pessoas vão ter um cuidado maior, sim, nos próximos anos em relação à saúde. Ô, Thais, até um ponto ainda falando sobre isso, você acredita que as health techs ajudaram a aumentar o acesso à saúde? Porque acho que isso é um ponto fundamental, né? A gente fala muito, é um mercado muito importante, mas ainda tem muito a crescer no Brasil, né? Ainda muitas pessoas precisam ter acesso ao sistema de saúde, seja ele privado ou público, né? Você acredita que as health techs ajudaram nesse papel? Sim, acredito que sim. e não só as health techs em relação a esse papel, mas, vou te dar um exemplo, em relação ao acesso, né? A gente teve aí campanhas beneficentes de empresas que nos procuraram para fazer e auxiliar, porque o entendimento do mercado de que várias pessoas não tinham acesso é algo muito claro e algo muito latente, né? Então, as empresas estão se mobilizando, outras empresas nos procurando para fazer esse trabalho e isso é legal. E a CIA também com outros produtos, assim como o mercado, né? Trouxe soluções para que facilitasse esse acesso, né? A telemedicina é um, a gente tem outros, a gente fez aí uma campanha dois em dois onde tinha um caminhão rodando, né? Para fazer testes de COVID. Então, a gente levou de diversas formas esse acesso a essa informação, a testes ou a própria consulta de uma forma bem eficiente. Muito legal. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, mas está isso na nossa pauta e acho que é importante a gente colocar. As health techs têm investido em marketing, né? Porque a gente vê também um pouco dessa visão, além da parte, obviamente, tecnológica e de entrega, dessa importância de investir em marketing, tanto como pensando em produto, distribuição, mas também como comunicação, porque antigamente parecia que tinha algum tabu, né? das empresas de saúde investirem mais em marketing e tinha que levar informação para a população, né? As health techs, de fato, mudaram o formato e o pensamento do investimento em marketing e saúde? Sim, e pelo simples fato de que as mídias digitais hoje, elas possibilitam a gente chegar em diversas pessoas, né? De uma forma muito barata. Então, sim, estamos investindo cada vez mais em marketing, porque a efetividade disso e a resposta está sendo muito boa, a resposta do mercado para essas tecnologias. E daí, cada dia, vamos pegar o exemplo do Facebook que lançou agora, que vai lançar, que está trabalhando em cima do meta, querendo ou não, é um meta, eu brinco, chamando que é um metaverso, e eu acredito que essas transformações estão fazendo com que o marketing da saúde se reinvente. E eu acho que vai aproximar cada vez mais do consumidor a gente pensar em soluções, a gente pensar em anúncios que sejam realmente relevantes, e que impactem de uma forma positiva, porque a gente tem nas nossas mãos uma ferramenta que possibilita conversar com qualquer pessoa do mundo, e isso é legal. E essa transformação digital, ela vem realmente com essa modificação e essa visualização do quanto a gente impacta conversando com essas bilhões de pessoas. Thais, quando você fala até dessa questão da comunicação, obviamente que o marketing digital é importante e talvez aí tenha, como você falou, possibilitado chegar em mais pessoas, mas quando a gente pensa de uma forma integrada, vamos dizer, de comunicação integrada, e a gente olha, vamos dizer, para os meios mais tradicionais, as ações também de live marketing, como essa do caminhão, enfim. Há um pensamento de trabalhar também de uma forma integrada, óbvio, o marketing digital tem ali um investimento maior, mas também usar os outros meios de comunicação, usando os outros veículos e as outras estratégias de comunicação, como live marketing, marketing direto, a importância também de branding, o quanto as marcas hoje estão trabalhando seu propósito, sua gestão de marca, como que você vê esse trabalho do marketing da Health Tax? Então, eu sempre falo que marketing é marketing, quando a gente pensa em growth, quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa em ações, não uma ação específica, pelo contrário de digital, mas também uma ação onde ela tem uma imersão e tem o resultado. resultado. Então, querendo ou não, o fato da gente fazer um marketing mais offline, ele conecta muito com as nossas clínicas, e isso é legal, isso é interessante, porque é da cultura desse consumidor. Então, a gente tem que fazer, querendo ou não, o que der resultado e o que for impactar positivamente, a gente tem que fazer. Em relação ao branding, eu sempre falo assim, eu trabalho muito com funil de vendas, que para mim nem é funil, mas é um ciclo onde eu penso muito na pré-venda, na venda e no pós-venda. O quão importante é a gente pensar em todo esse ciclo e esse ciclo engloba tudo, ele engloba o on, ele engloba o off, ele engloba o relacionamento pós-venda, como que eu vou manter essa pessoa e reter. Então, são vários pontos aí que poderia ficar contigo aqui durante duas horas para a gente poder conversar, que é uma conversa muito boa de se ter, mas eu acredito que esse pensamento e essa visualização, ela está muito mais dentro de um funil do que em ações isoladas, quando a gente fala em marketing, não é só o on, não é só o off, é como você vai impactar essa pessoa e fazê-la converter, fazê-la ativar, fazê-la ficar contigo mais tempo, então, acho que seriam essas soluções aí. Legal. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa e olha, a Thaís é boa de papo, a gente poderia ficar aqui duas horas, hein, Thaís? Eu adoro falar também ainda mais sobre marketing e comunicação, então, queria agradecer demais a tua presença no nosso programa ABC Marketing e Saúde, com certeza, trouxe bastante coisa aí para o pessoal poder pensar e analisar e para a gente finalizar, queria que você deixasse aí um último recado para os profissionais de marketing na saúde. Então, pessoal, pensem sempre no paciente e se coloquem no lugar desse paciente, porque quando a gente pensa em soluções e principalmente soluções de marketing, a gente tem uma tendência muito grande de olhar só para canais, mas na verdade é muito mais profundo, é olhar para produto, é olhar para comunicação, é levar realmente a informação, ser o mais transparente possível e o mais verdadeiro e mostrar sempre os valores da tua empresa e o quanto esse paciente ele impacta nessa jornada da tua empresa. Então, seja verdadeiro e use sempre o fulho de vendas, que é o conselho que eu dou. Obrigado, viu, Thaís? Foi fantástico. a gente vai te trazer mais vezes aqui no ABC Marketing Saúde. Obrigado, viu? Ótimo. Bom, e você sabe que no próximo bloco a gente vem com as notícias do mercado de marketing e saúde e a participação dos nossos colunistas. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto 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 Copa Airlines leva mensagem de prevenção do câncer de mama para todo o continente. A companhia aérea anunciou apoio à campanha Unidos contra o câncer, promovida pela primeira-dama da República do Panamá, Yasmin Colom de Cortisol. O ONG ofereceu mamografia gratuita em Paraisópolis. Até o último dia 31 do mês de outubro, mulheres com mais de 40 anos em vulnerabilidade social puderam realizar o exame na carreta que estava sendo destinada pela Américas Amiga. Boren Reinger e Helheim lança a campanha A Vida Conta, com a participação do ator Lúcio Mauro Filho. O projeto tem como objetivo conscientizar sobre o AVC e a necessidade de ser ágil na busca por atendimento diante dos primeiros sinais da doença. Intervenção urbana alertou sobre doença nas articulações. Uma boneca articulada em versão gigante tomou conta do Largo da Batata entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro. Com suas articulações 100% flexíveis, a escultura chamou a atenção da população para a saúde articular, como foco no diagnóstico precoce da artrite reumatoide. Trata-se de uma doença de grande potencial incapacitante, mais comum em mulheres que costuma se manifestar entre os 30 e 40 anos de idade. Sem diagnóstico precoce, a artrite reumatoide pode comprometer a autonomia até mesmo para atividades do dia a dia, como escovar os cabelos. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom. Acesse abcdacomunicação.com.br Vamos ver o que nós temos no Drops in Marketing Saúde desta semana? Acesse abcdacomunicação.com.br Acesse abcdacomunicação.com.br Acesse abcdacomunicação.com.br Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto